Neste vídeo vamos ver a tag meta, onde a gente coloca os metadados de uma página HTML. Como vemos aí no slide, meta ela só abre, não precisa fechar essa tag, ela não tem conteúdo, ela só vai ter os seus atributos. A tag é usada para definir esses dados que são carregados dentro do cabeçalho do site. A gente vai ver algumas dessas opções de dados que a gente pode carregar, que são os metadados. Eles são usados normalmente pelos navegadores, pelos mecanismos de pesquisa e serviços na web. Então, embora o usuário nem sempre veja esses dados, eles são também muito importantes para cada arquivo HTML do seu site. Os metadados, eles devem sempre ficar dentro da tag red, do cabeçalho da nossa página, porque eles precisam ser carregados antes de mostrar o conteúdo da página. A tag meta, ela também tem todos os atributos globais como padrão e tem alguns atributos específicos para ela mesma, que são esses. O char set, que é o padrão, a definição de caracteres utilizado aqui nesse arquivo HTML. Ela também tem o content, que é simplesmente o conteúdo, ou seja, o valor dessa meta tag. Então, dependendo do tipo dela, o conteúdo vai variar. Mas esse conteúdo, normalmente, vai ser utilizado dentro do atributo content, vai receber ali um texto. Depois, a gente tem o HTTP e KIVI. Ele provê ali um cabeçalho HTTP. Então, você vai falar qual que é o tipo dessa meta tag, tá bom? E aí sim, você vai colocar o valor desse tipo dentro de content. Temos também o atributo name, que define esse nome de metadado e nós temos alguns padrões pré-definidos. Você não vai escolher o nome que você quiser. Esses padrões são application name, autor, description, generator, keywords e viewport. Cada um deles tem a sua importância e serve para alguma coisa, tá? Por exemplo, o application name, ele é utilizado muito em aplicativos no celular ou até em aplicativos na web. Quando a pessoa salva esse aplicativo, ele cria um atalho da sua página como aplicativo, um aplicativo offline. Então, o nome do aplicativo, ele vai ser obtido daí de vez da tag title. Você consegue sobrescrever esse nome. O autor, quem é o autor dessa página? Quem escreveu essa página? Quem criou esse documento HTML? Description, uma descrição um pouco maior sobre a página. Quando você entra lá no Google, aparece o título, né? Em azul, um texto maior. Embaixo você não tem umas duas, três linhas ali com uma descrição? Essa descrição vem desse metadado, da tag com o name description. Temos também o generator. Esse generator normalmente é utilizado por softwares. Por exemplo, se você lá muito tempo atrás usou o front page para gerar HTML, ele sempre adicionava essa tag generator e colocava lá front page. Se você quiser, por exemplo, usar o Visual Studio Code e falar que escreveu esse código usando o Visual Studio Code, é nesse metadato que você vai colocar. Temos os keywords, que é como se fossem palavras-chave ou tags do seu documento HTML. Você quer especificar, essa página fala sobre CSS, essa página fala sobre HTML5. Você separa cada uma dessas palavras com vírgulas dentro desse metadado. E temos também o Viewport, que é como você quer que seja visualizada a sua página. Qual é o zoom, qual é a escala dessa página, qual é o tamanho, né? Qual é o dispositivo que você quer especificar ali de visualização. Além disso, nós temos aí os estilos CSS padrão para tag meta e nesse caso é nenhum, como você está vendo aí. Então não tem nenhum CSS para essa tag por padrão e ela também não é exibida no corpo da nossa página. Vamos ver um exemplo das tags meta do nosso arquivo HTML? Vamos então criar aqui um arquivo novo, vou chamar ele de meta.html. Vamos criar aqui um HTML5, vou colocar aqui um tag meta no título, só para ter um visual aqui e organizar. Então note que por padrão aqui o Visual Studio Code, ele já criou para a gente um meta charset e o padrão charset utilizado nesse documento é o UTF-8. Há muito tempo atrás era muito comum você usar um ISO 55891, alguma coisa assim, que era o padrão de caracteres. Mas o UTF, ele abrange uma quantidade de caracteres muito maior, inclusive caracteres de idioma japonês, chinês e assim por diante. Até os emojis você consegue utilizar no UTF-8. Então normalmente todos os arquivos hoje você vai criar com esse charset mesmo, o UTF-8. A não ser que você tenha uma necessidade muito específica. O meta tag viewport, aqui a gente está falando que o tamanho da janela, da visualização da minha página vai ser a largura, a largura dessa página vai ser a largura do dispositivo e a escala inicial é de 1. Isso é importante para quando a sua página for responsiva. Então você não quer que ela fique muito pequenininha lá no celular, por padrão ele abriria bem pequenininho. Você quer que ele ajuste a escala para 1 e aí o conteúdo vai ficar maior. Porém o seu CSS tem que entender isso e ajustar, senão a sua página vai ficar toda quebrada. Isso significa que o navegador, o IE, ele vai utilizar o motor de renderização do Edge. Dessa forma o HTML, o CSS, HTML5, CSS3 eles vão funcionar melhor. Afinal de contas, as versões antigas do Internet Explorer não suportam algumas coisas aí do HTML5, tá bom? Outra forma de você utilizar isso é forçar também usar o motor de renderização do Chrome. E aí vai funcionar o HTML5 e o CSS3. Nós temos também a tag meta com o name application name e a gente pode colocar aqui um content, por exemplo, hcode app. Então nota que a gente tem aqui o title tag meta, mas nós temos agora o application name hcode meta. Vamos ver isso aí funcionando? Vamos aqui no navegador, no Google Chrome, vamos abrir o arquivo meta.html. O título tag meta. Se eu salvar como favorito, ele também vai aparecer aqui tag meta. Agora para a gente ver o application name funcionando, a gente precisa criar um atalho dessa aplicação. Aqui em mais ferramentas tem essa opção criar atalho. Só que olha que ela está desabilitada porque a gente está abrindo o arquivo diretamente e a gente precisa abrir com um servidor web. Vamos criar um servidor web bem simples usando o NPM, usando o Node. Para isso você precisa ter um Node instalado no seu computador. Se você não souber como instala ou se você ainda não tem instalado, tem um vídeo aí como referência que ensina você a instalar, que está aí no YouTube, no canal da Hcode. Tá bom? Para rodar o nosso arquivo HTML com um servidor web, vamos instalar ele aqui de forma bem rápida. Usando o NPM install, vou colocar o menu G para instalar global e assim vai funcionar em qualquer diretório do seu sistema operacional e o nome desse servidor web é o http-server. Se você quer garantir que vai funcionar igualzinho a gravação desse vídeo, instala a mesma versão, talvez as versões atualizadas sejam diferentes, não dá para saber. Para instalar exatamente a versão, utiliza npm install-g, http-server, arroba 0.11.1 e dá Enter para instalar a mesma versão que eu estou utilizando aqui. Para executar o nosso servidor, agora que ele está instalado, http-server, dá um Enter aí no diretório que a gente está. Ele está rodando agora aqui nesses dois IPs, vou abrir no local mesmo, 127.0.1 na porta 8080. Segurando o Ctrl aqui, vou clicar nesse link, abriu aqui o nosso servidor, preciso abrir agora o arquivo HTML, no caso o arquivo meta.html. Se a gente vir agora no menu, mais configurações, nota que o criar atalho está habilitado. Vou criar aqui um atalho e olha o nome que aparece aqui, hcode app e não o nome tag meta, ele não obteve do title e sim do application name que foi o metadato que a gente definiu. Para isso que ele serve. Vamos para o próximo agora. Vamos colocar aqui o meta com o name description e a gente vai ter aqui o content, que vai ser a descrição da minha página. Esta página é um exemplo do uso da tag meta. Outra tag que a gente pode utilizar é a meta tag keywords, então name keywords e a gente vai ter content, que é HTML5, tag, meta e todas as outras palavras chaves que você quiser que os mecanismos de pesquisa utilizem aí. Próxima meta tag, meta tag é autor, então name, autor, content, hcode. Então quem desenvolveu essa página aí foi a hcode. Próxima meta tag, vamos utilizar agora uma meta tag com http ekif, que vai ser um comando que a gente quer passar para o navegador e nesse caso vai ser o comando refresh. Ou seja, eu quero que essa página seja atualizada. E no content a gente vai colocar quantos segundos eu quero que espere para a página ser atualizada. Então por exemplo aqui eu quero que espere 5 segundos. Vamos fazer um teste? Voltar lá na página, vou atualizar aqui, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Viu? Atualizou a página automaticamente. Se eu quisesse que ela atualizasse e fosse redirecionado para uma outra página, basta aqui dentro do content você colocar um ponto e vírgula, url, igual, e a página que você quer que ela carregue. Por exemplo, vai para a página title.html. Vamos ver se isso funcionando? Vou atualizar aqui de novo, vamos esperar os 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Atualizou e foi para a página title. Legal. Vou deixar isso aqui comentado porque senão a gente vai ter a página atualizada automaticamente e aí a gente não consegue mais rodar outros exemplos. Vou voltar aqui para a tag meta. Por fim, nós temos aqui a tag meta com o name generator, que é o software que gerou essa página aqui. Então, no caso, eu vou colocar que foi gerada pelo Visual Studio Code. Então, essa meta informação aí para os navegadores visualmente não vai afetar em nada. Este foi o exemplo da tag meta no nosso arquivo HTML. Vimos aí todos os usos possíveis de meta. É claro que com o tempo vai passando, novas tags metas são adicionadas ou outras informações. Basicamente, você só vai precisar saber qual que é o name dela e qual que é o content para funcionar no navegador ou em algum outro dispositivo. A gente se vê em uma outra tag. Até lá. Neste vídeo, vamos ver a tag meta, onde a gente coloca os metadados de uma página HTML. Como vemos aí no slide, meta só abre, não precisa fechar essa tag. Ela não tem conteúdo, ela só vai ter os seus atributos. A tag é usada para definir esses dados que são carregados...